1 pelo cidadão 2 pela ilusão 3 pela emissão 4 corrupções 1 pelo cidadão 2 pela ilusão 3 pela emissão 4 corrupções Saber buscar o que quer ser medo das consequências Saber buscar o que quer ser medo da resistência Saber buscar o que quer ser medo da violência Saber buscar o que quer ser medo da resistência De politico 1 pelo cidadão 2 pela ilusão 3 pela eleição 4 corrupções 1 pelo cidadão 2 pela ilusão 3 pela eleição 4 corrupções 1 pelo cidadão 2 pela ilusão 3 pela eleição 4 corrupções 4 corrupções 1 pelo cidadão 2 pela ilusão 3 pela eleição 4 corrupções Com o Fernando é mais ladrão Vamos comparar Será Fernando Coro O Fernandinho O Beramar José Sarney Se você sabe eu também sei O Brasil tá sem controle Depois da polícia Não há ninguém Terra sem lei Sem saúde Sem educação Sem compromisso São incentivo Sem opinião Paulo Malupi Por enquanto pode rir Depois não vai chorar Quando só que a terra cai 1 pelo cidadão 2 pela ilusão 3 pela eleição 4 corrupções 1 pelo cidadão 2 pela ilusão 3 pela eleição 4 corrupções 1 pelo cidadão 2 pela ilusão 3 pela eleição 4 corrupções 1 pelo cidadão 2 pela ilusão 3 pela eleição 4 corrupções Um pelo cidadão, dois pela ilusão, três pela eleição, quatro poluções Um pelo cidadão, dois pela ilusão, três pela eleição, quatro poluções